Vamos seguir com mais informações ao vivo pra você aqui no Jornal da Manhã. O pagamento do programa Pé de Meia começa hoje. E vamos lá pra Brasília, porque a Luciana Verdolim tem informações pra gente ao vivo. Lu? E vai até a segunda-feira da semana que vem, Lívia. E o importante, lembrar, né, que é o pagamento feito aos estudantes do ensino médio. E o objetivo é garantir que eles permaneçam na escola. Tem contrapartida, é preciso ter pelo menos 80% de frequência e as famílias cadastradas no chamado Cade Único do Governo Federal. E a renda per capita não pode ser superior a meio salário mínimo. O governo anunciou também que vai fazer o pagamento a partir agora de outubro de estudantes que fazem parte do EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Eles também vão ter direito ao pagamento do Pé de Meia, levando-se em consideração que o retroativo não será devido a quem se cadastrou apenas no mês de setembro. O ministro da Educação, Camilo Santana, está em negociação com o presidente da República pra expandir esse programa. Ele disse, inclusive, ao jornal O Globo, que a ideia é garantir o pagamento do Pé de Meia também pra estudantes universitários. Isso depende, no entanto, do sinal verde do presidente Lula, que já estaria analisando a proposta e teria aí demonstrado interesse na ampliação do Pé de Meia, que esse ano teve corte de recursos. A avaliação, no entanto, é de que não haverá prejuízos aos estudantes cadastrados, levando-se em consideração que, segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, é um programa prioritário. Ele garantiu que, mesmo com contingenciamentos, que cortes de recursos, vai ter dinheiro suficiente pra pagar todo mundo até o fim do ano. Muito obrigada pelas informações. Luciana Verdolim, direto de Brasília.